Senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão para toda a família no sábado à tarde da Globola está de volta e agora sim. Eles vêm aí, senhoras e senhores. A banda de rock da nova geração mais ouvida no mundo. Um verdadeiro fenômeno da música italiana com mais de 2 bilhões de plays no mundo todo. Sobe o som para Manesquil! Bem-vindo ao nosso show, Daniano, bem-vindo ao Brasil. Tomas, Ethan, vocês olham muito bem, muito flores. Vocês estão prontos para a população brasileira? Claro que sim. Eu falei que eles estão muito bonitos, estão muito bem agendados, eles estão preparados para tocar para o público brasileiro. Ele foi metódico direto e falou, é nós. Falou, é claro que sim. Eu vou conversar com eles, traduzindo para vocês. Eu vou ter que traduzir para a população brasileira o que estamos falando. Eu quero falar com vocês, mas podemos ouvir a música primeiro? Claro. Claro. Sim, vamos colocar um pouco de rock n' roll na televisão brasileira. Sim, claro, vamos fazer. Então a gente vai ouvir a música e a gente conversa na sequência. Então, a banda está toda seta, quando vocês quiserem. Senhoras e senhores, ao vivo no Caldeirão, quebrando tudo, Manesquil! Senhoras e senhores, ao vivo no Caldeirão. Senhoras e senhores, ao vivo no Caldeirão. And you love me then I wanna leave ya Cause baby I'm gonna tap it out Am I the liar? Because I'm the devil It's such a boy down Shunna not a loyak It's such a boy down Shunna not a maquila It's such a boy down Shunna not a fucking monster It's such a boy down Shunna not a bad guy It's such a boy down Shunna not a grown girl It's such a boy down Shunna not my freedom It's such a boy down Shunna not a fucking monster It's such a boy down A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL